Olá, bom dia! Forças Armadas vão reforçar a segurança do sigilo das provas do Enem. Mais de 3 mil famílias de assentamentos de Goiás vão receber o título definitivo da terra. E veja também, o governo melhorou a estimativa para o PIB deste ano e a expectativa é de crescimento para 2021. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 3 mil famílias de Goiás recebem hoje o título definitivo da propriedade rural. A cerimônia será em Flores de Goiás. E é pra lá que vamos com a repórter Luana Karen. Olá Luana, bom dia pra você! Olá Manuela, bom dia pra você! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Serão entregues títulos de domínio que têm o mesmo valor que escrituras e contratos de concessão de uso, que são o primeiro documento no caminho ao título definitivo da terra. Mais de 3 mil famílias de 57 assentamentos em 31 municípios de Goiás vão receber um dos dois documentos. Segundo o INCRA, esta é a maior entrega de documentação da história do Estado. Além dos títulos rurais, serão anunciados investimentos para melhorar as vias de acesso aos assentamentos goianos. E será inaugurada uma torre aqui na área comunitária do assentamento Bom Sucesso, que vai fornecer internet Wi-Fi de graça para a comunidade. Ontem eu conheci alguns assentados que moram aqui na região e mostro agora para vocês na reportagem como esse título de posse da terra pode mudar a vida deles. Vamos ver. Nos 20 hectares de terra que possui no assentamento Bom Sucesso, na área rural de Flores de Goiás, município a 470 quilômetros de Goiânia, o seu José planta quiabo, machixe, feijão e mais uma variedade de frutas, legumes e verduras. Lá se vão 17 anos produzindo numa terra em que não tem o título de propriedade. Sem o título não tem como provar que ela é da gente, né? Porque a gente tem um contrato, né? Aqui. Mas aí sendo o título ele é melhor. O seu José é um dos 3.215 produtores rurais que vão receber o título de propriedade da terra em Goiás. São famílias de 57 assentamentos em 31 municípios goianos. Só este ano o INCRA emitiu mais de 40 mil títulos de propriedade da terra para beneficiários da reforma agrária em todo o país. Essas famílias têm reconhecido pela parte do governo federal o seu direito, que é o direito de serem proprietários de uma maneira definitiva daquele lote, daquele pedaço de terra. Eles agora não são mais apenas agricultores assentados. Eles se inserem num conjunto de pequenos produtores rurais brasileiros. Por ano, Tatiana colhe 1.200 sacas de maracujá. Na expectativa do título de propriedade definitivo, ela faz planos. Isso aí vai abrir as portas, vai caminho para a gente, algum dia, mais futuramente, estruturar mais o negócio. Porque a gente não pensa em parar. Na medida que esse título se torna uma escritura, ele já pode andar com as próprias pernas, fazer seu próprio financiamento por conta própria, sem depender do governo mais. O título realmente é uma carta de alforria para toda assentada. E o estado do Amapá sofreu um novo desligamento de energia elétrica na noite desta terça-feira. O Ministério de Minas e Energia confirmou que o sistema elétrico apresentou instabilidade e que está sendo restabelecido gradualmente. Segundo o Ministério, as causas da nova falta de energia estão sendo investigadas. E as Forças Armadas vão auxiliar no Enem 2020? O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Olha, a portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje determina que as Forças Armadas auxiliem no armazenamento das provas, o que deve ser feito em organizações militares. O objetivo é elevar a segurança do processo em todo o país. O pedido foi feito pelo INEP, que é o órgão responsável pela organização do Enem. Lembrando que faltam dois meses para a realização das provas, marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. Isso para as provas impressas. Já para o Enem Digital, será nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Inicialmente, as provas do Enem estavam marcadas para os meses de outubro e novembro deste ano. E deste ano, como de costume, mais precisaram ser adiadas por causa da pandemia. Mas quase 6 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem 2020. E o resultado deve ser divulgado em 29 de março. Manuela, com você. Muito obrigada, Glauco. O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, manifestou apoio à candidatura brasileira para membro rotativo do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 2022 e 2023. O apoio está no documento final do Encontro de Líderes, realizado por videoconferência por causa da pandemia. A reforma de organismos internacionais foi um dos temas defendidos pelo grupo, que discutiu também os desafios da Covid-19. Em um ano marcado pelos desafios da pandemia da Covid-19, os líderes do BRICS discutiram medidas para superar a crise econômica causada pelo vírus. O presidente da China, Xi Jinping, destacou a necessidade de maior abertura entre os países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que quer intensificar a cooperação nas áreas de telemedicina e medicina digital. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o país tem três vacinas seguras e avalia a produção em larga escala. O último a discursar, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou que durante a pandemia trabalhou para cuidar da crise sanitária e da saúde da população. E para reduzir os impactos econômicos e gerar crescimento, reforçou o compromisso com as reformas do governo. O presidente também defendeu reformas em organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Temos que reconhecer a realidade de que não foram os organismos internacionais que superaram desafios, mas sim a coordenação entre os nossos países. No Brasil, foram as instituições nacionais e os educados profissionais da área médica, de enfermagem e farmacêutica que responderam aos desafios e combateram o vírus. No encontro, o presidente brasileiro também falou sobre meio ambiente, outro tema de interesse mundial, afirmou que nos próximos dias vai revelar uma lista com nomes de países que importam madeira ilegal da Amazônia. A nossa Polícia Federal desenvolveu um método usando isótopo estável, um tipo DNA, para permitir a localização da origem de madeira apreendida. Não apenas apreendida, mas o que é mais importante, a exportada também. Vimos aí os países defendendo o desenvolvimento de remédios, vacinas e ações para a retomada da economia. Um aliado para apoiar esses investimentos é o Banco do BRICS, que financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, mas agora também está socorrendo economias em crise. Aqui no Brasil, por exemplo, ajudou a pagar os R$ 600 de auxílio emergencial, única receita para muita gente que parou de trabalhar por causa da pandemia. Com sede em Xangai, na China, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, financia projetos para ajudar países em desenvolvimento. Mas no momento de crise econômica por causa do coronavírus, o Banco disponibiliza créditos de 10 bilhões de dólares para os países do bloco, Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. O dinheiro deve ser investido em ações de saúde e assistência social, além de apoio à recuperação econômica, com foco na criação de empregos e no apoio a pequenas e médias empresas, como explicou o presidente do banco, o brasileiro Marcos Troirro. Em julho, o Brasil foi beneficiado com um empréstimo de um bilhão de dólares para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a mais de 65 milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro destacou a parceria do banco em projetos importantes para o país. Congratulamos a parceria do NDB com o governo brasileiro no combate aos efeitos da pandemia sobre a renda dos brasileiros. Saudamos também a contribuição em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, especialmente nos setores de energia renovável, transporte e mobilidade urbana e água e saneamento básico. No total, chegarão a US$ 100 bilhões os recursos a serem emprestados entre os países membros do bloco pelo Banco do BRICS, investimentos que devem ser usados em projetos de infraestrutura para o desenvolvimento econômico dos países. Você tem como acelerar o crescimento econômico justamente estimulando essas obras que são necessárias, sejam pontes, ferrovias, rodovias, infraestrutura de modo geral, às vezes setor elétrico, para que toda a economia funcione de uma maneira muito fluida. A Embratur, responsável pela promoção dos destinos turísticos brasileiros no exterior, está completando 54 anos. A data foi comemorada nesta terça-feira com uma cerimônia no Palácio do Planalto. A Embratur foi criada em 1966 como autarquia, mas no ano passado foi alçada ao status de agência por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A mudança permite, por exemplo, que ela possa receber dinheiro privado para desenvolver ações que aumentem o fluxo de turistas estrangeiros em território brasileiro. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, mas de acordo com o presidente da Embratur, já apresenta sinais de recuperação no Brasil. O Brasil é o país que tem o maior potencial no período pós-pandemia e hoje, de acordo com dados do Ministério do Turismo, já estamos 88% do nosso fluxo de turistas internos recuperado. Temos as nossas companhias aéreas voltando a trabalhar em torno de 80% das operações e alguns rubis já estão 100%, como é o aeroporto de Recife, que já ultrapassou os números de 2019. Economia em recuperação. O governo melhorou a estimativa para o PIB deste ano e com o ritmo da retomada, a expectativa é de crescimento para 2021. Otimista, o governo melhorou a estimativa do PIB para este ano. A soma de todas as riquezas produzidas no país tinha a projeção de queda de 4,7%. Agora, a previsão é de fechar 2020 com redução de 4,5%. Em conjunto com programas de consolidação fiscal, com a busca de equilíbrio fiscal, caminharmos para 2021 em um patamar que nos traga capacidade de recuperar aquilo que fizemos em 2019. Os dados também mostram uma inflação revisada para cima. A alta nos preços dos alimentos responde pelo salto de 1,83% para 3,13% previsto para este ano. Lembrando que esse aumento de preços, como eu comentei, é localizado na nossa opinião, Então, ele não se perpetuará. Segundo o relatório, desde julho, a agropecuária, a indústria e o comércio vêm apresentando crescimento. E a partir de outubro, o setor de serviços começou a se recuperar, sinalizando PIB positivo e geração de empregos para o ano que vem. O setor de serviços está cada vez mais forte e vai garantir a tração necessária para entrarmos em 2021 em boa velocidade e crescimento do PIB. Na coletiva, também foi divulgado um balanço do programa PEAC Maquininhas, nova modalidade de linhas de crédito criada pelo governo para micro e pequenos empreendedores. Os bancos aceitam como garantia do empréstimo os valores das vendas com máquinas de pagamento digital. Segundo o Ministério da Economia, mais de 8.300 pequenas empresas já aderiram ao programa e foram emprestados até agora R$ 252 milhões. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto